E aí galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal E hoje eu vou ensinar vocês a como assistir o YouTube Mesmo com a tela desligada, no caso apagada Ou em segundo plano E segundo plano é o seguinte Você coloca seu vídeo no YouTube Começa a ouvir seu vídeo tudo bonitinho Só que você não precisa ficar com o YouTube aberto no seu celular Você pode minimizar ele como se fosse no computador E começar a mexer no seu WhatsApp, Facebook, na internet E o vídeo vai estar tocando lá e você vai estar ouvindo Então você tem essas duas opções Ou você apaga a tela e fica ouvindo a música, o seu vídeo lá Com a tela totalmente apagada Ou deixa em segundo plano para ficar tocando Enquanto você mexe nas suas coisas no celular, tá bom? Então vamos lá, vou ensinar passo a passo para não ficar nenhuma dúvida Antes disso galera, está aqui meu canal Maílton Oliveira Logo aí embaixo do vídeo vocês podem clicar em inscrever-se Vocês vão estar se inscrevendo no canal A gente vai postar mais vídeos legais para vocês Igual esse daqui Então não se esqueça de se inscrever E além disso você dá uma força para o nosso trabalho aí Para a gente alcançar os 100 mil inscritos ainda esse ano, tá bom? Então vamos lá galera Então primeiro eu vou mostrar como funciona E depois eu vou mostrar como baixa, tá bom? Então vamos lá Eu vou escolher um vídeo qualquer Para estar mostrando para vocês Eu não vou pegar outro vídeo do Youtube Porque senão vai dar direitos autorais Vou pegar um próprio vídeo meu Por exemplo, esse vídeo aqui Quer vender muito mais? Então aproveita a promoção Tá com você Tirei a propaganda aqui né E tá aqui meu vídeo, certo? Então, o que eu vou fazer agora? Vamos supor que eu quero ver esse vídeo aqui Só que eu quero Eu quero só ouvir Não quero ficar na tela esperando O que eu vou fazer? Tá vendo aqui a opção aqui? Segundo plano, tá vendo? Tem a opção baixar E tem a opção segundo plano Aqui com a letrinha vermelha, tá vendo? Você clica aqui em segundo plano Olha só Ó, tá tocando o vídeo Eu vou mostrar aqui para vocês Pois é, assim é a Previdência Se não fazer a reforma da Previdência O Brasil tá com um rombo tão grande Nas contas públicas Devido a corrupção A má administração Que daqui uns anos Não vai ter dinheiro para pagar aposentado E se você vai se aposentar daqui uns anos Quando chegar a hora de você receber Não vai ter dinheiro para te pagar Tá vendo? Tudo normal Então é bem interessante Qualquer coisa que você vai mexer Se você quiser mexer na internet aqui Tá pegando de emprestado Para pagar Vai mexer na internet Quando chegar a sua vez Não vai ter dinheiro Se você quiser Aí eu te pergunto Você prefere que com a nova reforma da Previdência Demora um pouquinho mais Para você receber Mas você Tira aqui Aí você coloca Outro vídeo Vamos supor que você quiser colocar esse daqui Novamente Você não precisa clicar em segundo plano No meio do nosso canal E hoje eu vou ensinar para você Como resgatar um câmbio Direto no seu aplicativo do celular Online Muito simples e muito fácil Sem você precisar ficar ligando no banco Você só precisa colocar em segundo plano Uma vez só Você clicou em segundo plano Na sua primeira vez Minimizou a tela né Apertando no botão do meio do celular Tá tocando o vídeo? Se você quiser voltar no YouTube Você clica aqui E vai lá Escolhe seu vídeo E não precisa clicar no segundo plano de novo É só você colocar no vídeo E fechar a tela Porque se você clicar em segundo plano de novo Ele não vai Tá? Então é uma vez só Tá? É... A segunda opção sua É clicar no botão de desligar o aparelho E vai continuar tocando a música Nesse caso eu não vou poder mostrar para vocês Porque se eu clicar no botão de desligar Como eu estou gravando Esse tutorial para vocês Se eu clicar ele encerra o tutorial Mas aí vocês podem fazer isso também Vocês colocam no YouTube Minimizam a tela E apagam a tela com o botão de desligar Sem problema nenhum Então eu acho que isso vai ajudar muitas pessoas Porque as pessoas tem costume de ver no computador né É... Vídeos no YouTube Só que minimiza a tela Então com esse aplicativo é possível O aplicativo é esse aqui gente Ó É... Que tá aqui na tela inicial Tá vendo? O... G... YouTube Tá? Então ele não é o YouTube Que você tem no seu aparelho celular Tá? Esquece esse YouTube aí Que esse YouTube não dá para fazer Isso É um aplicativo Que ele é uma cópia do YouTube Ele é o YouTube Só que é... É... É uma versão melhorada Vamos dizer assim Tá? Então eu vou deixar na descrição do vídeo É esse... O... 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 Galera Se foi importante Eu vou pedir só para vocês Se inscreverem no canal E deixar seu like Para colaborar com o nosso trabalho Tá bom? Galera Qualquer dúvida Deixe nos comentários E até o próximo vídeo Tchau.